Entre as instituições mais conhecidas e respeitadas pelos brasileiros, a Polícia Federal completa nesta quarta-feira 80 anos de existência. E o presidente Lula participou da comemoração que aconteceu na tarde de hoje na sede da PF aqui em Brasília. Defender a sociedade e a Constituição Federal, enfrentando a criminalidade e preservando o Estado Democrático de Direito. Ser referência em segurança pública, preservando direitos e fortalecendo-se como órgão de Estado. Integridade, inovação, imparcialidade, eficiência e ética. Missão, visão e valores defendidos pelos homens e mulheres que fazem parte da Polícia Federal, que completou neste 3 de abril 80 anos de história. Ao completar oito décadas de história, essa Polícia Federal é hoje uma instituição que combina de forma única as qualidades da maturidade e da juventude. Não posso deixar de fazer o registro que a instituição, respeitada e admirada por muitos, é fruto do trabalho de gerações e gerações que nos antecederam e que nos inspiraram e ensinaram com seus acertos e erros. Obrigado a todas e a todos, agentes, papiloscopistas, esquivães, peritos, delegados, servidores administrativos e colaboradores. Vocês são os responsáveis por essa linda história. O ministro da Justiça e Segurança Pública participou da cerimônia e destacou a importância da Polícia Federal para o país. Um histórico repleto de grandes conquistas e de ações exitosas no combate ao crime, especialmente aquele praticado em detrimento dos interesses da União, e que tem proporcionado à instituição um elevado grau de amadurecimento institucional. Esse amadurecimento serve de paradigma a outros órgãos estatais, policiais ou não, ao mesmo tempo em que dá à sociedade brasileira reiterados motivos para que tenha compreensível orgulho de sua Polícia Federal. E mais, assegura a todos que é possível, sim, ter confiança nas instituições do Estado brasileiro. Só uma correção. Por causa dos compromissos na agenda desta quarta-feira, o presidente Lula não participou desse evento em comemoração aos 80 anos da Polícia Federal. Bom, o documentário completo sobre esses 80 anos você acompanha em instantes aqui no Canal GOV, logo após o Brasil em Dia.